Eu estou aqui com essa cara de fritar um pastel, uma batatinha frita Por uma boa razão, estou fazendo um teste de durabilidade pra vocês Eu sempre faço vários testes de durabilidade Se você acompanha aqui no canal, você sempre vê os vídeos de base Que no fim do dia eu estou oleosa, que eu fico horas usando uma base Estou usando essa base aqui já faz muitas horas Mas enfim, só estou me justificando que estou aqui com essa cara de fritar pastel Mas esse não é o vídeo de hoje O vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um swatch de todas as cores do Gloss Tint E do Gloss da Drid Drid é uma marca nacional baratinha que eu sou simplesmente apaixonada Tem várias mini resenhas lá no meu Instagram Aproveita se você não segue por lá, é marisa.slopes Eu vou deixar as minhas redes sociais passando aí na tela pra vocês Eu sou simplesmente apaixonada por esses produtos E vim trazer pra vocês um vídeo de comparação do swatch Tanto do Gloss quanto do Gloss Tint Vocês falam qual que é a diferença, o Gloss é o Gloss E o Gloss Tint é uma mistura como se fosse um lip tint com gloss Que fica assim, fantástico nos lábios Não vou mentir pra vocês Amo mais o Gloss Tint do que o Gloss Eu acho que o Gloss Tint, sei lá, traz um sarro Não sei, amo o Gloss Tint O Gloss Tint também reage com o pH na nossa pele Super legal, super bacana Eles têm um preço sucesso Cada um deles custa R$35, tanto o Gloss quanto o Gloss Tint Amo a Dridge por isso A Dridge é uma das minhas marcas nacionais favoritas Na verdade é uma das minhas marcas favoritas Sabe aquele pozinho que eu uso sempre abaixo dos olhos? É da Dridge na cor palha Amo, eu já usei R$400 Só esse ano Eu acho que eu não comprei quatro Porque eu tenho pavor de olhar a minha gaveta e achar que ele tá acabando Só simplesmente apaixonada Vamos lá pro swatch Vamos começar com o Gloss O Gloss tem Depanthenol na composição E manteiga de caeté também Os lábios ficam super lindos Macios, confortáveis, sabe? E tem várias cores maravilhosas Tem desde uma cor mais clarinha, assim Até cores mais escuras A caixinha é super informativa Aqui fala que ela é livre de parabéns Que ele é vegano E ele não é testado em animais Aqui fala Esse Gloss confere um brilho marcante Textura leve e confortável Hidratante, longa duração Traz uma sensação completa de hidratação aos lábios E realmente os lábios ficam extremamente confortáveis A caixinha também é super fofa Vem 3,5 gramas de produto E o meu coração Assim, todinho nessas duas cores São as minhas duas cores favoritas do Gloss A cor Entardecer e a cor Vênus Lindas, maravilhosas Nesse tomzinho de marrom, sabe? Marrom tá super em alta Eu amo o Gloss um pouquinho mais escuro E essas cores Fantásticas As minhas favoritas Comparando a embalagem O Gloss tem uma fitinha a mais douradinha aqui Que o Gloss Tint não tem Mas as duas são bem parecidas Bem fofinhas O nome fica grafado aqui embaixo também Além da caixinha Agora vamos para o swatch do Gloss Tint É bem legal que ele reage ao pH da pele É muito legal A caixinha também é bem informativa Que fala Cores super pigmentadas Não escorre e nem deixa a boca com aspecto pegajoso Textura leve e confortável E acabamento cintilante Ele também é livre de parabéns Vegano E cruelty free E ele também tem manteiga de carité Na composição Impossível escolher uma cor favorita do Gloss Tint Eu tenho algumas A cor 4 é maravilhosa A cor 5 é maravilhosa A cor 6 é maravilhosa A cor 3 também Eu gostei muito nos meus lábios Eu amei Eles são bem pigmentados Bem pigmentados mesmo Eles são mais pigmentados do que o Gloss Porque o Gloss traz aquela transparência Aquele brilho Aquele todo charme E tudo mais Por isso que eu gosto mais do Gloss Tint Eu acho que o Gloss Tint Ele traz a pigmentação Que eu procuro num batom líquido Por exemplo E uma durabilidade maior E também esse glossinho lindo Eu não preciso aplicar um batom E aplicar, sabe Um gloss por cima Então eu gosto mais do Gloss Tint Impossível escolher uma cor Depois ele conta qual cor você mais gostou Tanto do gloss Quanto do Gloss Tint Simplesmente apaixonada Ai ele é tão gostoso, né A gente tem marcas nacionais Queridinhas, gostosas E que fazem produtos incríveis Com opções de cores Amo, agride Tem algum produto que você quer Que eu teste na marca Deixa aqui embaixo Um beijo E vejo vocês amanhã E aí E aí O que é isso?